Olá, eu sou o Makorati e nesta semana nós veremos como gerar relatórios usando o FastReport Community Edition. O FastReport Community Edition fornece um gerador de relatórios de código aberto para a plataforma .NET. Nós podemos usar o FastReport com aplicativos AspNetCore MVC, WebAPI, com Windows Forms. E o projeto FastReport é um projeto open source que é baseado no projeto FastReport.net, que é uma ferramenta paga. Eu estou deixando aqui o link do site do FastReport, o link da documentação e o link do download dos pacotes do FastReport. Eu vou abrir aqui o navegador, olha, aqui está o link do FastReport, onde ele faz uma apresentação das releases aqui, liberadas. Aqui você tem os demais links. Aqui é o link da documentação, que mostra como gerar relatórios, como usar os recursos do FastReport. E aqui o link de download, olha. Então, temos aqui o último pacote, FastReport Community 2022 2.0.zip, liberado aqui em 14 de março. Então, o processo para gerar um relatório usando o FastReport, ele é o seguinte. Ele vai envolver um Report Template, que é um modelo de relatório que é apresentado no design. E esses templates, eles são salvos com o formato .efrx. Nós temos os dados, que são usados no relatório. Nós podemos definir esses dados via programa, via código, ou obtê-los a partir de uma ou outra fonte de dados, como um banco de dados SQL Server, que vai ser o nosso exemplo nesta aula. Aí nós temos a atuação do engine, do FastReport. E aqui, na fase de prepared report, é quando o relatório vai ser apresentado no navegador da web ou no aplicativo desktop. Aí ele vai poder ser visualizado, impresso e pode ser salvo no formato .png, .jpg, .docx, .pdf, dentre outros. E uma ferramenta que nós podemos usar para definir o layout do relatório é o FastReport Designer, como eu vou mostrar a seguir no exemplo desta aula. Então, como exemplo, eu vou criar uma aplicação AspNetCore MVC e vou gerar um relatório no formato .pdf. Então, eu vou criar o projeto no Visual Studio 2022. Eu já criei o projeto. O foco aqui não é mostrar como criar a aplicação AspNetCore MVC, mas como criar o relatório. Então, eu já tenho a aplicação criada. Ela foi criada no Visual Studio, no Net 6. E aí eu já incluí os pacotes do Entity Framework Core que eu vou usar. Então, os pacotes do FastReport eu vou incluir a seguir quando eu for gerar o relatório. Aí, os dados eu vou usar a tabela products do banco de dados Northwind do SQL Server. Eu vou deixar o link para você obter o script para gerar esse banco de dados na descrição do vídeo. Mas eu vou abrir aqui o navegador. Olha, aqui você tem o link, obter os bancos de dados SQL Server Exemplos. Clicando aqui, você vai ter aqui, ó, banco de dados de exemplo Northwind. Você vai baixar o script SQL e vai poder gerar o banco de dados e as tabelas. Então, eu vou abrir aqui o meu SQL Server Management Studio. Olha, o banco de dados Northwind. Está lá no meu SQL Server. A tabela products que nós vamos usar. Eu vou exibir os dados da tabela. Nós vamos usar esses dados para apresentar no relatório. Então, é aqui que vai ser a nossa fonte de dados. E eu vou salvar os relatórios no projeto dentro da pasta wwwroot, dentro da pasta reports, que eu criei aqui dentro dessa pasta wwwroot. Então, a seguir, eu vou abrir aqui o projeto que foi criado no Visual Studio 2022. Eu chamei esse projeto de MVC FastReport1. Então, olha, aqui na pasta wwwroot, eu já criei a pasta reports. Ela está vazia, mas ela já está criada. A seguir, olha, aqui na pasta context, eu já criei a classe de contexto. Antes, nós criamos aqui, olha, uma entidade que eu chamei de product com as propriedades que eu quero exibir no meu relatório. Observe que aqui o nome das propriedades são os mesmos que está definido aqui na tabela products, olha. Vou ver ela aqui, abrir ela no formato design, olha. Product ID, Product Name. Aí, eu estou exibindo depois Units in Stock e Unit Price. Ó, Units in Stock e Unit Price. Eu vou estar lendo as informações daqui, né? A seguir, olha, aqui no arquivo de contexto, eu já incluí as referências aqui ao Entity Framework Core, né? Ó, se eu vim aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution, eu vou ver aqui, ó, os dois pacotes que estão instalados no meu projeto. O Entity Framework Core Design e o Entity Framework Core SQL Server. Então, na classe de contexto, defini o mapeamento, né? Para mim acessar aquela tabela products. E eu criei um serviço aqui, ó, definindo uma interface com um contrato para me retornar uma lista de produtos. E na implementação, eu uso a classe de contexto, acesso a tabela e retorno uma lista de produtos. Então, ó, a minha lista de produtos está vindo daqui do serviço, product service, que foi implementado aqui no projeto. Bem simples, né? Defini a string de conexão aqui no meu ambiente para acessar o banco de dados no Artwin, tá vendo? No arquivo appsetting.json. E aqui na classe de programa, olha, eu já registrei aqui, ó, o serviço e o serviço do... Para obter os dados do produto, definido em iProduct Service. E registrei o serviço do contexto, onde eu obtenho a string de conexão. E registro aqui o meu app de bicontext para acessar o banco de dados SQL Server. Então, se eu executar essa aplicação, ela vai estar funcionando, mas ainda não tem os relatórios criados. Eu vou fazer isso agora. Então, ela vai apresentar aqui, ó, o navegador. Deixa eu ajustar aqui essa janela, ó, com essa aparência. Eu tenho aqui no home, no controlador, olha, a exibição apenas da view index com esse texto. Então, eu só vou mostrar o controlador home, que está na pasta controllers, olha. Isso aqui eu não vou precisar, porque eu não vou usar o e-logger, né? Então, essa view aqui é a view que eu estou apresentando, a view index. Então, agora eu vou iniciar a criação do relatório usando o FastReports. Então, para isso, eu vou salvar todas essas abas aqui, fechar e salvar. Eu vou incluir os pacotes Nuggets do FastReport. Então, para isso, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui. Vou selecionar Manage Nugget Packages. Aqui na guia Browse, o primeiro pacote que eu vou incluir vai ser o pacote do FastReport, que é o FastReport Open Source, olha. Vou clicar em Install aqui, ele vai instalar esses pacotes e as suas dependências. Um outro pacote que eu preciso instalar é o pacote FastReport Open Source Web. Eu estou gerando um aplicativo numa aplicação web, né? Então, selecionar este pacote e instalá-lo. E o último pacote, como eu vou gerar o relatório no formato PDF, eu vou instalar o pacote FastReport Open Source Export PDF Simple. Clicar em OK, vou aceitar. Então, agora, se eu vim aqui, ó, vamos verificar aqui, ó, nas dependências. Olha aqui, ó. FastReport Open Source, Open Source Export PDF Simple, FastReport Open Source. E os dois pacotes do End Framework Corp. Então, agora eu posso iniciar a geração do relatório. Eu vou usar uma abordagem aqui, onde primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um template. Depois eu vou salvar esse template dentro da pasta www.root. E depois eu vou editar o template que vai ser gerado aqui. Vou definir o layout e vou gerar o relatório no formato PDF. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui em HomeController e vou criar aqui um método Action, que eu vou mostrar o código dele aqui para vocês agora. Então, aqui, ó, eu vou criar um método Action, chama CreateReport, que vai gerar o template, o método e o código usado é o seguinte. Eu estou criando aqui um public action result, CreateReport, definir uma rota específica aqui. Então, eu vou usar uma instância de iWebHostEnvironment para mim poder combinar o nome do relatório com a pasta reports com o caminho da pasta www.root. Então, aqui eu vou ter o caminho do relatório completo, que eu estou chamando de reportmvc.frx. Esse vai ser o template. Atribuo o valor aqui a report file e aqui, olha, eu crio uma instância do report, do FastReport, que eu chamei fReport. Aí, eu vou usar o meu serviço para obter os dados que eu quero usar no relatório que eu vou montar. Aí, eu uso aqui a classe Dictionary do FastReport para registrar o meu objeto de negócio, que são os meus dados que eu vou usar no relatório. Então, essa classe Dictionary aqui, ela vai armazenar os itens de dados do relatório, como a fonte de dados, as conexões, as relações, os parâmetros. Aqui, eu estou definindo uma lista de produtos que eu vou obter aqui, que eu chamei de ProductList, que é um Enumerable. Aqui, eu estou dando um nome para identificar isso aqui, esse objeto. Esse 10 aqui significa o nível máximo de alinhamento. Aqui, você poderia colocar 2, 3, 4, 5. No nosso caso, aqui, eu não vou ter alinhamento. O alinhamento significa que, por exemplo, eu posso ter subníveis no relatório, né? Posso ter categorias, subcategorias. O 10 aqui, para nós, não vai fazer efeito nenhum. E aqui, eu estou ativando o objeto. Então, eu posso colocar False ou True. Com isso, eu estou registrando esse objeto de negócio, que está relacionado aos dados do meu relatório. Aí, eu vou salvar esse template neste caminho aqui. E aí, eu vou exibir uma mensagem, retornando aqui um texto relatório gerado e exibindo o caminho. Porque eu vou precisar desse caminho para depois editar esse relatório e definir o layout dele. Então, eu vou retornar aqui e vou copiar e colar esse código que eu acabei de explicar. Aqui, eu preciso injetar aqui, né? Uma instância do meu Product Service do iWebHostEnvironment. Então, eu vou definir aqui duas variáveis. Uma do tipo iProductService, que é o meu serviço, né? Inclusive, já está registrado ali no meu container DI. E agora, eu vou injetar isso no construtor aqui do meu controlador. Então, eu vou gerar o construtor, né? Então, está aqui, ó. Então, eu estou usando a instância UnderlineProductService para obter a minha lista de produtos. E aqui, ó, UnderlineWebHostEnvironment para montar o caminho completo do relatório que eu vou gerar. Então, aqui eu salvo e vou dar uma mensagem aqui, ó, exibindo o caminho do relatório com o nome dele completo. Então, com isso, eu já posso até executar e ver isso funcionando, que é a primeira parte. Então, eu vou executar. Só que, aí você tem que fazer um pequeno detalhe aqui que eu esqueci, né? Para facilitar a nossa vida. Eu vou vir aqui, ó, em Views, no Layout. Eu já vou gerar os links aqui, ó, para mim poder acessar na interface web. Então, aqui, ó, eu vou definir no controlador Home, né? O método ActionCreateReport, que aqui vai create, vai criar o template para mim. Eu já vou aproveitar e já vou criar o link para acessar o relatório pronto. Então, eu já vou definir aqui, ó. Aqui vai ser o relatório. ProduitsReport. E aqui, eu vou colocar ProduitsReport. Então, esse método Action eu não criei ainda. Eu já criei esse método Action no controlador Home. E eu agora vou acessá-lo. Então, ele vai me abrir a interface aqui da minha aplicação, ó. Create Template. Quando eu clicar aqui, ele vai invocar o método Action. Vai gerar o template do relatório e vai salvar na pasta Reports, dentro da pasta www.root. Então, ó, clicando aqui, ele vai me dar uma mensagem aqui. Ele está gerando o relatório. E olha aqui, ó. Ele já me gerou aqui o caminho do relatório, ó. Eu vou copiar e colar esse caminho que eu vou precisar dele, ó. Para mim, é poder editar esse relatório. Então, ó. O meu relatório já foi gerado. Se eu abrir aqui a pasta www.root.reports, ó. Está aqui, ó. Report MVCFRX. Então, agora, ó. Eu vou abrir o designer. No designer, para você obter o designer, você vai ter que vir aqui, ó. Baixar esse pacote aqui e descompactar. Numa pasta local no seu computador. Então, no meu caso, ó. Eu a descompactei nessa pasta aqui, ó. Ele gera uma pasta chamada fazreports.com. Aqui, você vai procurar o arquivo chamado designer. É um aplicativo, ó. Clicando nele, ele vai te abrir o aplicativo, ó. Fazreports.design. Então, eu vou clicar open aqui, que eu vou abrir o template. E aqui, eu vou copiar e colar o caminho onde está o meu relatório. Então, eu vou copiá-lo aqui, ó. Está aqui, ó. Report MVC.frx. Vou selecioná-lo e vou abrir. Ó, ele me trouxe aqui o template. Ó, o layout dele não está definido. Mas observe que aqui, ó. Eu tenho os dados, ó. Product List, que foi definido no template. Então, eu posso arrastar e soltar aqui os dados que eu quero exibir. Por exemplo, ó. Product ID. Product Name. É aqui, ó. Para carregar Product ID novamente. Product Name. Unit in Stock. Unit Price. Aqui o meu layout do meu relatório. Aqui é onde eu vou exibir os dados. Aqui é o header. Aqui eu posso incluir aqui um título, né. Antes, ó. Eu tenho aqui também acesso a alguns recursos. Por exemplo, ó. Vou exibir a data aqui. E aqui no rodapé eu vou exibir o número da página. Aqui, ó. Eu vou exibir um texto, ó. Então, eu vou insert text. Vou vir aqui, ó. Vou mandar editar. E vou colocar aqui, ó. Um texto. Product Report. Vou dar um OK. Aqui eu posso aumentar o tamanho da fonte, né. Eu vou colocar 16 aqui. Pronto. Esse é o layout do nosso relatório. Então, eu vou salvá-lo. Então, agora eu vou exibir o relatório neste layout. Para fazer isso, eu vou retornar aqui na minha aplicação. Vou pará-la, né. E agora eu vou definir o método Action no controlador Romeo, que vai exibir o relatório no formato PDF. Eu vou mostrar esse código agora para vocês. Então, aqui, ó. Eu gerei o template. Baixei o designer. Editei. Defini o meu layout. Agora eu vou criar o método Action Product Report. E vou gerar o PDF. Para isso, eu vou usar praticamente parte do código do método anterior. Vou obter o caminho do meu relatório. Criar uma instância do report. Obter a lista dos dados. Aqui a diferença está aqui, ó. Aqui, como o meu relatório está pronto, eu vou carregar o relatório, ó. Que está lá na pasta www.rootreports com esse nome. Vou registrá-lo, né. E aqui eu vou usar o método Prepare. E a seguir, eu vou criar uma instância do PDF Sport. E vou exportar esse relatório com um memory stream na memória do servidor. Usando o método Sport do meu relatório, ó. Que eu carreguei aqui em freport, que é a instância do relatório que eu estou exibindo, ó. Ele carrega o relatório que eu montei o layout. E aqui eu estou copiando aqui para o meu memory stream. Aqui eu estou usando um método flush, né. Que vai limpar todos os buffers do stream e fazer com que os dados sejam gravados. Todos os dados que estão no buffer vão ser gravados. E aqui eu vou retornar um arquivo, que é o meu PDF. Para isso eu estou gravando aqui o meu stream, que está na memória, numa rede bytes. E estou informando para o navegador o MIME type do arquivo, que é um application PDF. Os tipos MIME, eles permitem que os navegadores reconheçam o tipo de arquivo que está sendo enviado. Se eu não definir esse MIME type aqui, o navegador vai baixar o arquivo. Eu não quero isso, eu quero que ele exiba. Então esse é o código que eu vou definir para exibir o relatório na minha aplicação AspenetCore MVC. Então eu vou retornar aqui para o meu projeto. E vou copiar e colar o código desse método action que eu acabei de mostrar aqui. Então basicamente aqui eu preciso incluir uma referência ao using fast report, export simple. Então está definindo aqui o código do método action product report. Aqui vamos ver se eu defini aqui a chamada da action product report, está correto. Então agora eu posso executar novamente o meu projeto. E você vai ver que agora quando eu clicar aqui em product report, ele vai exibir o relatório para mim. Eu posso melhorar em esse relatório. Por exemplo, se eu quiser incluir aqui, eu vou dar um insert shapes. Shapes, eu vou colocar uma linha. Por supor que eu quero colocar uma linha aqui, e uma linha aqui. Vou dar um outro insert line aqui. Então se eu salvar aqui e retornar para a minha aplicação e mandar atualizar. Olha aqui. Então naturalmente aqui nós poderíamos ajustar isso e incluir diversos recursos. Aqui eu posso imprimir, posso fazer o download. Ou seja, o fast report tem diversos outros recursos que eu poderia usar aqui para incrementar esse relatório. Mas acho que você deu para entender como é que funciona, pelo menos, essa primeira apresentação o fast report. Então na próxima semana eu vou mostrar uma outra abordagem de como gerar relatórios usando o fast report. Até lá.